Olá, turminha do Jardim 1! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a nossa aula de artes. Para a nossa aula, nós vamos precisar da metade da folha de sulfite, lápis de cor, lápis preto de lição e a caneta hidrocor preta, ou canetinha preta, tá bom? Vamos prestar atenção na explicação da nossa atividade? Nós vamos pegar a metade da folha de sulfite e colocar nesta posição. A folha em pé e não deitada, tá bom? Então, crianças, vocês vão colocar a folha nesta posição e pegar o lápis preto de lição. Nós vamos fazer a cabeça de uma ave. Então, primeiro nós vamos fazer aqui dois olhos, os dois olhos. Então, vamos fazer aqui. E tem que fazer a bolinha de dentro. Agora, nós vamos fazer o outro. E a bolinha de dentro também. Depois, nós vamos fazer o bico. O biquinho da ave. E nós vamos fazer duas pintinhas aqui. Duas pintinhas. Vai ficar desse jeito. Agora, nós vamos pegar a canetinha preta. A canetinha preta. Nós vamos contornar o olho. E pintar aqui. Com a canetinha preta, tá? Pinta aqui. Dentro da bolinha do olho. E aqui também. Mesma coisa. Contorna. E pinta a bolinha de dentro. Com a canetinha preta. Agora, nós vamos contornar o bico. O bico da ave. E as duas pintinhas aqui. O bico, nós vamos pintar com lápis de cor laranja. Então, nós vamos pintar o bico. Bem bonito. Vamos pegar agora o lápis de cor verde. Eu vou usar o lápis de cor verde. E nós vamos fazer. A ave tem o corpo coberto de penas. Certo? Então, nós vamos fazer as penas. Vou pegar o lápis de cor verde. E vou fazer esse movimento. Coloca aqui no bico e sobe. No bico. Encosta aqui no biquinho. E vai subindo com o lápis de cor. Uma linha reta subindo. Agora, eu vou pegar o lápis de cor azul. O lápis de cor azul. E vou fazer o mesmo movimento. Eu vou encostar aqui no olho. Tá vendo? E eu vou fazer minhas retas pra cima. Subindo. Deste lado também. Encosta aqui no olho. Lápis de cor azul. E sobe com ele. Linhas retas subindo. Agora, vamos pegar o lápis de cor vinho. Vamos fazer o mesmo movimento. Então, eu coloco o lápis aqui. E vamos fazer minhas retas. Prestar atenção no movimento que a professora Simone está fazendo. Agora, eu vou fazer desse lado aqui. Segura a folha com a mão. Nós vamos fazer agora deste lado. O lápis aqui vai fazer. Agora, eu vou pegar o lápis de cor roxo, o lápis de cor roxo, e vou fazer o mesmo movimento aqui na parte de baixo. Olha, encostando no biquinho, e vai fazendo linhas retas. Olha como está ficando bonito o desenho da professora. Agora, eu vou pegar o lápis de cor amarelo, e eu vou fazer aqui o pescoço. Mesma coisa, ó. Minhas retas descendo. 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 A nossa atividade de artes vai ficar assim. Desse jeito, certo? Aqui dentro do olho pode deixar branco Mas a professora Simone vai pintar dentro de verde Vocês podem pintar dentro do olho Ou deixar branco Ficou assim a nossa atividade de artes Usamos várias cores para fazer a nossa ave Beijos! Até a próxima aula!